Eu posso tirar uma foto com você? Claro, desde que me faça alto, moreno, magro, bonito e rico. Então ótimo. Sendo rico, não precisa nem ser mais alto, magro, moreno. Você pode ter certeza que a minha máquina é especial para isso, tá? Ah, eu estou vendo aí, olha aí. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Bom, mais bonito eu fiquei do seu lado, hein? Ah, sim, sem dúvida. Mais uma aqui. Opa! Por que eu estou com cabelo branco? Eu não tenho essa idade toda, eu tenho só 77. É minha máquina que está com problema. Ah, entendeu? Geralmente ela fica com problema quando eu tiro aqui essa parte. É, exatamente o que acontece. Defeito das máquinas, que essa parte da máquina, também de máquina japonesa, elas cortam aqui. Exatamente. Aumenta. Aumenta um pouquinho mais. Agora, eu ia te perguntar, você por acaso tem personal trainer? Você já teve? Personal trainer? Não, eu não tenho personal trainer. Já pensou alguma vez em ter personal trainer? É, eu já passei da fase do personal trainer, porque eu luto desde menininho, desde garotinho, eu faço judô, sou judoca. Ah, então tem história. Ontem até me ligaram nos Estados Unidos, o Ray Zongrace, que foi o meu primeiro professor, quando eu comecei o jiu-jitsu, quando eu casei com a Yara. Lá atrás? Lá no Rio, é. Sim. Lá no Rio, 42 anos atrás. E foi muito gozado, porque eu não sei. Ela estudava comigo, com o Ray Zongrace. Só que eu tenho uma aula a mais do que ela, escondido. Ó, aprendi. É o pulo do gato. Aprendi, viu. Muito bem. Bom, foi um prazer conhecer você pela foto. Muito obrigado. Um personal trainer, tem aí. Pronto, aí precisamos só ter um contato. Eu estou treinando para as Olimpíadas. Sim, imagina. Não essa, de 2026. Perfeito. Porque eu ando 8 metros por dia, isso dá 42 quilômetros até 2026. Já fiz o cálculo, agora é duro andar 8 metros por dia. E você sabe que você tem consciência, porque o último... É quem sempre aparece, aquela que você gostou da cidade. Então, tá bom, Júlio, de novo. Obrigado, viu. Prazer em ver. Como é seu nome? Luiz Américo. Luiz Américo. Muito obrigado, viu. Muito obrigado a você. Até logo.